Música Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma pizza recheada, com borda e bem crocante gente É uma receita muito fácil, rápida de fazer e é uma delícia Mas antes já vou pedir gente, ajuda aí o nosso canal Deixa bastante joinha, ativa o sininho das notificações E se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom meus amores? Agora vamos lá para a nossa receita Nós vamos utilizar uma xícara de água, a água está em temperatura ambiente Uma colher sopa de açúcar Meia colher sopa de fermento biológico E uma colher café de sal Misture e vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo A xícara que eu estou usando é de 240 ml Misture tudo E agora onde está o segredinho? Aqui nós vamos adicionar uma colher e meia de azeite Vamos misturar tudo novamente Agora vamos acrescentar mais uma xícara de farinha de trigo Ao total ficou duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo Vamos misturar tudo E agora nós vamos sovar essa massa por uns 5 minutos Vou colocar aqui em cima do balcão Para ficar melhor da gente sovar Sovou bem essa massa Agora nós vamos reservar ela aqui no restinho de farinha de trigo Se não tiver polvilhe E vamos deixar crescer até que dobre de volume Se quiser pode cobrir com pano ou plástico filme Daqui a pouco eu volto Ó pessoal, minha massa já dobrou de volume Agora vamos abrir aqui em cima da nossa bancada Pronto pessoal Agora eu vou aqui polvilhar o meu balcão Com um pouquinho de farinha de trigo e fubá Por que eu misturo, gente, essas duas coisas? Porque a minha massa está bem fofinha Então a fubá ajuda a não tirar essa fofura da nossa massa Agora nós vamos abrir bem aqui no nosso balcão A nossa massa Essa massa dá para fazer uma pizza grande Eu vou dar uma acertada aqui na lateral da nossa massa Ó, eu vou utilizar aqui essa forma Aqui você coloca a forma em cima da massa E deixa aproximadamente de 2 a 3 dedos de largura Que é para nós estar fazendo a borda, tá bom? E a nossa massa, gente, ó como é bem fininha Agora vamos lá colocar aqui em cima da nossa forma Vou pegar aqui com cuidado Vamos arrumar bem arrumadinha Aqui para fazer a nossa borda Eu vou utilizar o requeijão Aí fica a gosto de vocês Se quiser usar o cheddar, o catupiry, tá bom? Ó, coloquei o requeijão aqui no saquinho Para dar mais facilidade Se quiser também pode estar usando O saco de confeiteiro Agora eu vou pegar Vou prender meu dedo aqui E vou esticar a massa, ó Para cobrir o nosso requeijão Mesma coisa de novo, ó Prendo a massa E puxo, ó Para prender o nosso requeijão Aqui vai ficar a bordinha pequena Porque eu botei pouca quantidade de requeijão, tá bom? E vamos fazer assim com toda a massa Olha como fica bonita a borda da nossa pizza, gente Ó Puxa assim, ó Com a mão Que é para a borda ficar bem certinha Se precisar também, gente Aqui eu não vou molhar Porque o meu requeijão acabou Passando um pouco da borda E molhando a nossa massa Mas se vocês precisarem, né Colocar um outro tipo de recheio Aqui na borda Você pode estar molhando com um pouquinho de água Aqui a massa Só para colar Nossa borda ficou pronta Olha como ficou bonitinha Vou furar com o garfo aqui ao meio E vamos acrescentar Uma colher de molho de tomate É bem pouquinho, viu, gente? Só é para dar um gostinho aqui na nossa pizza Bem pouco mesmo Agora, meus amores Nós vamos levar essa massa de pizza No forno Só para dar uma pré-assada E daqui a pouco eu volto Para a gente rechear essa delícia Olha, pessoal Nossa pizza ficou por 25 minutos no forno Mas isso também depende aí Da temperatura de cada forno Tá bom, meus amores? Vocês fiquem ligados Só aqui na corzinha da borda Quando ela estiver dourada Já está, ó No ponto certo Agora vamos lá Rechear nossa pizza Ó, aqui ao meio Eu vou adicionar um restinho Do requeijão cremoso Que eu adoro, ó Se vocês quiserem Podem estar acrescentando Uma fina camada de molho De tomate E vamos adicionar O nosso recheio de calabresas Vou adicionar também Queijo mussarela Uma delícia, olha A decoração da pizza É... Vai a gosto, né? Cada um coloca o que gosta Vou colocar só rodelas de tomate Vou adicionar também Uma rodela de cebola Que dá um gosto maravilhoso Na calabresa Vou colocar rodelas de pimentão E pra finalizar Vamos acrescentar também Orégano Olha que pizza perfeita Nossa pizza já ficou pronta Agora nós vamos levar ao forno, gente Só pra esse queijo derreter E já volto Pra eu mostrar pra vocês Pessoal Pessoal Ele dá água na boca A nossa pizza Está num cheiro delicioso, gente Vamos lá cortar um pedaço Pra vocês verem como ficou Vamos lá, pessoal Cortar aqui a nossa pizza Olha que luxo, gente Bem crocante Vamos lá, meus amores Olha, gente Que delícia Olha como ela é bem fininha Deliciosa Com ketchupzinho aqui Gente do céu Olha como está bem fofinha a borda Olha como é bem sequinha Hum, que delícia Maravilhosa Esse foi o nosso vídeo de hoje Fique com Deus E até nessa próxima receita Grande beijo Música 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 Música